Por que você está parando no setal de ginásio? Eu tinha o melhor pra fazer! Como escapar coletor abaixo? Como escapar de uma sala de ala vazia? Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Música Você quer fazer de rir? É apenas pra rir, hein? Ninguém sabe! Eu tô! E vocês não vão rir nunca mais! Você sabia que o policial está indo investigar? O que mais eu posso dizer? Senhora! Eu quero que todos se levantem e abrem seus armários! Valentina! Esse é o seu armário? Sim, policial! Você sabe algo sobre as palavras escritas na aula? Não, policial! Tem certeza? Positivo! Você viu alguém que anda saindo da sala? Não! Onde você estava quando as palavras foram escritas na lusa? Eu tenho que saber quando elas foram escritas quando eu nem estava aqui? Policial! Deixa eu saber se você ouviu algo! O diretor está ocupado em uma reunião! O diretor está ocupado em uma reunião! Para que? Talvez eles descobriram quem fez aquilo! Foi isso que eu ouvi! Não sei, mas ele vai capturar a pessoa na frente toda a escola e expulsá-la! Preciso encontrar ela primeiro! Vocês deveriam levar armas! Sempre ouvi sobre a constituição! É certo carregar armas? O que nós supomos? Induzirá a educação desviar das palavras! Isso tudo é uma brincadeira! Vocês já ouviram sobre um paducar em Kentucky? Um adolescente mata 11 estudantes e fere 6! In Jonesboro em Arkansas! Dois adolescentes matou 4 alunos e um professor! E Springfield em Oregon! Um adolescente mata dois estudantes e fere 25! Isso pode acontecer em qualquer lugar! Existem assassinos em todas as escolas! Professores deveriam carregar armas! É, todos eles deveriam vestir coletes a pau de balas! Certo gente, vamos nos sentar! Você está suando, Valentina! Está calor aqui, ok? Alguém desta sala escreveu algo como vencedor na lousa! Talvez por raiva, talvez por brincadeira! Em todo caso... Fantasma da lousa! Amo isso! Se o culpado se entregar ainda hoje, a punição será mínima! Talvez ele saiba que foi você, Valentina! Se ele soubesse, não teria dito isso! Mas, se o culpado não se entregar, a punição será severa! E se alguém mais desta sala souber quem foi, também será considerado culpado! Ele está olhando para você, Valentina! E eu friamente olho de volta! Então você cria uma máscara! Uma máscara que esconde seu rosto! Um rosto que esconde a dor! Uma dor que esconde o coração! Um coração que ninguém conhece! Quem poderia ser? Eu acho que foi o Boni! Como você sabe? O olhar dele! Paduca! Jhonifor! Springfield! Eles não tem a mínima ideia! Quem poderia ser? Qualquer um desse solo! Meus pais querem que eu fique em casa até que o assassino seja descoberto! Que assassino? Ninguém morreu? Paduca! Jhonifor! Springfield! Você tem sorte! Queria que meu pai fizesse o mesmo por mim! Vamos apenas esperar que o massacre aconteça! Nós não deveríamos ter falado sobre isso! Por quê? Talvez algo aconteça se continuasse falando sobre isso! Precisamos de mais anuação aqui! Isso é estupidez! O que eu saiba, você é o assassino! É! Talvez seja você! Talvez esse seja o meu último dia de vida! Eu acho que foi a Melissa! Por que você disse isso? O armário dela perto da sala! Eu estou com a Melissa todo dia! Então você e Melissa puderam ter feito aquilo juntas! Para educar! Jhonifor! Springfield! Amo ver essa inquietação! Estão me matando sem me falar! Oi Kat! Você não sabe dizer oi? Oi! O que você está fazendo? Duh! Vou comer pizza depois da escola? O Matheus não iria gostar nada disso! Na real eu nem estava pensando em você sair com ele! Dá licença que eu estou ocupada? O que você acha disso? Disse o quê? Eu estava falando a outra! Ah! Eu não faço nem ideia! Mas ele me fez um grande favor! Qual? O teste de matemática foi cancelado por causa da reunião! Eu nem estava preparada para fazê-lo! Eu conheço ele! Dê a ele meus cumprimentos! Eu vou! Quem é ele? Eu prometi que não ia contar! Você é cheia disso! Você acha que sim? Eu sei que sim! Quem é esse louco? Quem ele vai matar? Ele não diz! Mas ele é como o Papai Noel! Faz uma lista e examina duas vezes! E tudo o quê? Vamos perceber nas balas! Cada bala tem o nome de alguém escrito nela! Por que o fantasma da lousa confiar em você? Nós somos amigos! Você é cheia disso! Você acha que sim? Eu sei que sim! Você está errada! Quem é ele? Eu prometi! Você nem sabe! Você promete que não vai contar? Prometo! Mesmo? Sim! Você será a única pessoa a saber exceto eu! Quem é ele? Eu estou olhando pra ele! Alguém vai rir na minha cara? Foi isso mesmo que eu achei! Há um grande matador a solta! Vocês tem curiosidade de saber quem ele é? Valentina! Posso falar com você? Sim! Tem algo que você queira me contar? Não! Tem certeza? Pelo cabelo! Mais alguma coisa? Tem! O quê? Nós vamos nos sentir mais confortáveis quando vocês descobrirem o culpado! Nós temos próstata! Você é o fantasma da lousa! Você não quer se confessar? Eu estava na aula de ginástica! O técnico me disse que você pediu para ir ao banheiro e demorou! Então podem provar essa coisa! Nós temos uma denúncia! De quem? Sua! O quê? Nós comparamos o seu último teste de inglês com as palavras escritas na lousa! E elas formam um belo casal! Foi a Katia, não foi? Se você não quer se confessar, fica muito mais fácil! Confessar o quê se não fui eu? É triste quando uma jovem talentosa joga toda essa educação fora! As rotas de quê? Uma brincadeira tonta! Você sabe como funciona a política da escola! Eu teria que expulsá-la até o final do ano! Por causa de uma frase estúpida escritando a lousa eu vou repetir de ano! A não ser que você queira ir para a escola de verão! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Valentina, você vai para a escola de verão de qualquer forma! E ficar sentada no baçalá quente fazendo o que os outros ditantes querem? Está nas noites de verão! Você devia ter pensado muito bem nisso antes de ter escrito na lousa, Valentina! E você está de castigo! Por quanto tempo? Todo verão! Eu não vou poder caçar com o vovô? Você quebrou sua promessa! Colocaremos o teu rifle em outro lugar! Eu quero morrer! Ai, Valentina! Você realmente não pensa nisso! Você verá se eu não penso! Vocês todos! Eu posso me guiar muito bem sozinha! Expulsa! Escola de verão! Fora do time de futebol! Pessoas indo de mim sem caça! Eu estou no meu limite! Você precisa se acalmar! Cadê o meu rifle? Dê-me de volta! Desculpa! Mas você vai perceber de volta quando vermos verdadeiras mudanças em suas atitudes! Será um presente! Pelo menos foi o que você me disse! Porém, eu não acredito em uma palavra que você me diz! Você está bastante engrantada, Valentina! Não faça isso ficar pior! Eu odeio! Só que vocês morrem! Nunca mais se vai ficar com vocês! Nunca mais! Você não pode falar assim conosco! Já para o seu quarto! Não! Por que você tem que tirar as coisas que mais significam para mim? Eu não acho que estamos errados! Não vamos ser estados na vida de amor! Mas o que fizemos está por alimentar os seus desejos! Cadê? Cadê? Meu que? Está escondido! Se você não melhorar as suas atitudes, iremos vendê-lo! E a partir de amanhã, mocinha, você terá sessões com o psiquiatra! Escola de verão! Sem rifle! Sem amigo! Sem telefone! Psicotortura! Minha vida está acabada! Está acabada!